Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tinha tempo que eu não começava um vídeo assim, né? Mas hoje é um dia especial, cara. Hoje é um dia que ganhando o Atlético se coloca no G6 nesse primeiro turno de campeonato brasileiro. Eu acho importante, algo até raro de acontecer na história recente do clube, terminar esses 19 primeiros jogos de campeonato brasileiro na posição ali de destaque. Pode se colocar ali no G4, quem sabe, num quinto colocado. Quem sabe até mesmo numa liderança, vai que, né? E também um jogo muito importante. Pelo retorno do Thiago Heleno, vai ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari pela primeira vez e pela reestreia de Fernandinho. A grande expectativa pela reestreia de Fernandinho. O Atlético-Anenense foi o time escolhido para receber todos esses eventos juntos. Então, naturalmente, a expectativa é de um grande jogo do Atlético. O Atlético vem de dois jogos ali que foram situações onde a gente não consegue ganhar do Goiás, acaba perdendo, não consegue ganhar do Internacional. Um empate que muita gente ficou com um gostinho meio amargo, um empate dentro de casa no campeonato brasileiro, de um resultado assim que o torcedor espera quando se desloca até a Arena da Baixada. Mas a expectativa hoje é de um bom público no Joaquim Américo para fazer toda a reverência para um jogador que conquistou o mundo e agora vem dar seus últimos passos na carreira. Mas ainda tem muita lenha para queimar, que é o Fernandinho. Então, como vocês sabem, a gente separa aqui 10 pontos sobre o jogo para a gente debater em algumas situações. E, obviamente, o Fernandinho vai ser assunto. Então, deixa like, se inscreve no canal. Vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gym. E eu vou trazer as 10 verdades aqui para a minha tela que, enquanto eu vou lendo, eu vou repercutindo com vocês. E vocês façam o favor de, aqui embaixo, nos comentários, falar, eu acredito mais nessa verdade, eu acredito menos nessa verdade. Show de bola? Verdade número 1. Opção de escalar o mesmo time pode ajudar na missão de consertar os erros. A tendência é que o Atlético entre com o mesmo time que jogou contra o Internacional. Então, Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico Hernandes e Abner, Eric, Hugo Moura e Terence, Canóbio, Coelho e Pablo. Hoje é o time titular com o que se tem à disposição e com os jogadores que estão numa melhor condição física. A gente precisa levar em consideração o seguinte. A gente tem problemas. Problema da bola aérea, problema ali de controlar o jogo em alguns momentos, problema de sempre estar tomando gol cedo. O Atlético tem problemas. O Atlético tem algumas brechas. Só que não tem tempo e nem treino para resolver esses problemas. Então, o que o Filipão pode fazer? Pegar o jogo e tentar consertar. O Filipão bate muito na tecla da questão do vídeo, na questão da análise. E assim, acho muito importante esses pontos serem revistos em vídeo. Mas em algum momento ele vai ter que ser posto em prática. Não dá para ficar só na teoria. E a partir do momento que se pensa botar esses pontos de melhora em prática, só sobra o jogo. Então, assim, dar uma sequência para a equipe, eu acho válido por esse aspecto. Também, né? Óbvio, você dá mais entrosamento, os jogadores começam a se conhecer mais, mas nessa questão de consertar os pontos que hoje são necessários. O número 2, o clima no vestiário amanhã vai estar diferente pela presença de Fernandinho e Thiago Heleno. O próprio Atlético já anunciou, os dois jogadores estão relacionados. Thiago Heleno se machucou no Atletiba no Campeonato Paranaense e o Fernandinho relacionado pela primeira vez. Cara, o clima no vestiário, eu acredito eu, vai estar maravilhoso, assim. Maravilhoso porque os jogadores vão estar numa situação mais leve, vão estar olhando assim e falar Caralho, o Fernandinho está aqui no vestiário com a gente. Da mesma maneira que há dois meses atrás a gente estava vendo o Fernandinho numa Liga dos Campeões contra o Real Madrid, a maioria desses jogadores também. Então o impacto, ele é natural. A maioria desses garotos jogaram videogame com o Fernandinho. Agora eles vão jogar juntos. E o Thiago Heleno, uma lenda do clube que precisa ser muito, 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 muito respeitado. Sabe, então, acho importante a gente destacar como vai ser diferente a hora da oração, como vai ser diferente o aquecimento, a hora da altinha. Imagina, a altinha era de Anderson, era de Pedrinho, era de Babi e era de Abner. Agora vai ter um Fernandinho no meio. Muda tudo, cara, muda tudo. E acho que muda pra melhor. Eu acho que o Atlético, numa sequência que existia e era uma sequência pesada, ele precisava de um fator novo pra dar uma revigorada ali nos jogadores, tá ligado? Número 3. Mesmo tendo que dar sequência para a equipe, o Felipão poderia buscar algumas alternativas táticas pros momentos mais decisivos. É um feedbackzão. A gente vai pegar Flamengo, a gente vai pegar Estudiantes. Então, cara, testa um Romulo, testa um Vitor Roque, testa ali, sei lá, uma escalação diferente em algum momento utilizando 3 zagueiros. Porque a gente não pode chegar em jogos como Flamengo, Estudiantes, sem um plano B, sem um plano C, sem um plano D. Então, assim, eu entendo que o Felipão não tenha tempo pra treinar. Mas, se o resultado, obviamente, também estiver ao nosso favor, eu acho que a gente pode utilizar isso pra... Cara, vamos testar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui. Bom, garoto, vem e faz isso aqui. Vitor Bueno, faz um segundo volante. Às vezes você descobre alguma valência, alguma qualidade de um jogador que pode ser muito útil num momento específico, como foi o Romulo de ponta rendendo muito mais que o Romulo centroavante. Número 4, Bento vem melhorando muito nas suas reposições. Eu acho que o Bento vive um momento, talvez, o de maior estabilidade desde que ele assumiu o gol do Atlético, né? A defesa no último momento ali contra o Internacional acho que foi muito impactante pra sua imagem com a torcida. A gente consegue ver no termômetro das redes sociais como a torcida está mais disposta com o Bento. A torcida que já criou algumas situações pra pegar no pé do garoto. e as reposições dele vêm melhorando. A gente quase faz um gol contra o Internacional numa reposição dele direto pro Coelho. Então, como eu sempre falo, aqui a gente tem o privilégio de estar acompanhando diariamente o Atlético. Sabe? E acompanhar diariamente o Atlético, a gente consegue entender cada grauzinho de melhora, cada sinal de melhora. E existe esse sinal de melhora vindo do Bento. Número 5, a nossa zaga precisa dar uma resposta urgentemente. Não tem o que repercutir. É apenas isso. Se mantiver esse nível de atuação, a gente não vai passar do Flamengo e a gente não vai passar do Estudiantes. Em algum momento, essa zaga precisa começar a reagir e é urgente. Ponto. Número 6, assim como o Abner, Kelvin vem crescendo na capacidade de construir jogadas de trás. Kelvin vem sendo uma das boas notícias da temporada, principalmente depois da chegada do Filipão. Confesso que era um jogador que eu já tinha andado baixo. Mas o Periquito, ele vem sendo importante, vem sendo decisivo e principalmente vem crescendo ali em algumas paradinhas no jogo dele. Contra o Internacional, ele bota uma bola para o Canóbio correr na profundidade, o Canóbio limpa e quase sai o gol, que eu olhei e falei assim, pô, isso aqui é um passe de um lateral construtor. A gente sempre falou que o Kelvin é esse lateral de profundidade. Um lateral que não tinha uma capacidade associativa tão legal. E assim, acho que você pode começar a sentir uma melhora desse lado direito com o Kelvin assumindo uma posição de vou ser um armador pelo lado direito. Vou continuar ultrapassando, mas vou sendo um armador ali pelo lado direito, o que também vai botar o Canóbio em mais evidência. E a gente vê muito mais os pontas pela esquerda sendo ativados do que os pontas pela direita, sabe? Número 7, Eric não é um volante criativo, é um jogador de infiltração, isso ele faz bem. A gente chegou ali de maneira perigosa com o Eric no último jogo em algumas situações, né? Não é um jogador que vai ter a bola, girar, encontrar um espaço, um passe em profundidade, uma enfiada. Não é isso que vai acontecer, sabe? Mas o Eric é o cara que vai entrar com muita força, vai tentar romper ali, vai gerar superioridade numérica e levou perigo contra o Inter. É que a bola não entrou. Entrou contra o Bragantino, entrou contra o Bahia. Pode ser que entre contra o Atlético-Irnense, mas que o Eric vem fazendo bem a função que é destinada a ele, pra mim é show. Número 8, hoje fica claro como o Coelho é mais produtivo e efetivo que o Canobio. Acho que o Canobio vem de uma partida legal contra o Inter. Mas acho que a torcida começa a reconhecer como o Coelho vem sendo útil. Um cara que constantemente tá ali dando passe pra finalização, um cara que tá constantemente botando seus companheiros numa situação mais perigosa, um cara que tem drible, um cara que crê espaço. O Coelho hoje é um dos jogadores mais importantes do Atlético. A gente sempre fala dos jogadores que são pontos de equilíbrio. Acho que o Coelho hoje é um desses caras. Número 9, o Terence não toca pouco na bola. O Atlético toca pouco na bola. Essa verdade eu gostei muito, cara. Porque muita gente fala, ah, o Terence some, o Terence isso, o Terence aquilo. E um dos times que menos fica com a bola no campeonato, você não vai querer que o camisa 10 desse time seja um cara extremamente participativo. Porque não é do time, da estrutura da equipe, da intenção da equipe, ativar esse cara a todo momento. O Atlético é um time de ataques rápidos, ataques diretos, sabe? Então não adianta pegar o Terence pra Cristo e pra terminar. Pablo se movimenta de maneira muito inteligente, acaba gerando espaço, acaba abrindo algumas situações, movimenta o jogo. Mas às vezes esquece do seu principal posicionamento, que é ser atacante. Quem é muito maduro em relação a isso acaba sendo o Abner. O Abner, ele fala, cara, pode ser que eu tenha até que atacar mais. Mas meu primeiro... Minha primeira responsabilidade aqui é defender. Minha primeira responsabilidade é entregar nessa linha defensiva aqui. Quando eu tiver capacidade de subir, entender que vale a pena, show. E se o treinador me liberar. Mas primeiro eu sou um defensor. E o Pablo tem que pensar nisso. Se movimentar, gerar espaço, dar assistência, foda. Mas primeiro ele é nosso cara ali da centro avança. Sabe? Não dá pra em alguns momentos o Atlético procurar o Pablo ali. E não ter o Pablo ali. Dez verdades sinceras sobre Atlético e Atlético Goianiense. Vamos pra cima deles que não vai ser jogo fácil. Atlético Goianiense tem um tinguizinho chato. Salve o Aletor Rato. Salve o Aletor Rato.